Oi, que saudade Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Solitário estou vivendo Meu sorriso ficou mudo Pois sem ela não sou nada Tendo ela tenho tudo Aqui dentro do meu peito Esse amor deixou raiz É lembrança dos momentos Que a gente foi feliz É lembrança dos momentos Que a gente foi feliz Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Oi, que saudade dela Nem a fome, nem a seque É pior do que a saudade O que vale nossa vida Se não ter felicidade Beija a flor que beija as rosas Todas elas ele tem Eu quisera ter a minha Pra beijar ela também Eu quisera ter a minha Pra beijar ela também Oi, que saudade dela 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 Oi, que saudade dela